Esse aqui é o último vídeo que eu postei no canal, dá uma olhadinha lá, eu vou olhar os comentários agora, eu já vi lá, vou só ler junto com vocês, eu estou trazendo esse vídeo preparado para a galera que comentou naquele vídeo, então se você quer algum computador, comenta nesse aqui, então vou atender aquela galera lá daquele vídeo, então se a pessoa que comentou lá quiser comprar, esse vídeo aqui é a sua oportunidade, que eu vou apresentar aqui alternativas para todos que comentaram lá. O vídeo é esse aqui, eu vou clicar aqui, aqui é o link que eu deixei, o primeiro aqui comentou, parabéns, valeu meu brother, ele está perguntando referente, é um computador completo, com monitor, mouse e vem um copo de brinde ali dentro do Magazine Luiza, tem outros sites? Tem, só que ele perguntou no Magazine Luiza, então eu vou olhar lá, ele falou, eu olhei na Magalu e estava o preço até de acordo, vem com copo térmico e brinde, aí ele colocou kkk, tal, 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 tal. Tem uma pessoa até que pediu aqui, é o link, né? E eu vou mostrar aqui esse computador, o que que eu faria no seu lugar, se eu quiser comprar um computador desse, o que que eu faria? Aí, esse, esse aqui perguntou, será que tem um computador, um PC, né, para de R$2.500,00 que rode ar aqui, eu vi esse jogo aqui, e percebi que o Atlan 3000G roda ele a 30fps no Buy 720p, e o Ryzen 5, o 5600G, vai rodar muito melhor, porque ele vem com a, com a Vega 7 forte, com 1.900 MHz, então esse aqui também, eu vou mostrar um computador para ele. E teve essa pessoa aqui, que perguntou, Alex Oliveira, perguntou se tem algum notebook, ele não especificou o que que ele quer fazer no notebook, então, eu vou mostrar o notebook como se fosse para mim, como se eu quisesse comprar. É, tem dois notebooks ali, que, que tá no mercado, que eu compraria hoje. Lógico, o mais barato, que daria para mim jogar vários jogos e para mim trabalhar, o notebook mais top ali, que dá para mim jogar os jogos com a resolução mais alta, e vai te atender em mais opções de jogos. Então, atender essa galera toda. É, o primeiro aqui que eu vou trazer para vocês, é esse de baixo aqui, o notebook, tá? Também vou mostrar o teste no Atlan 3000G, vou fazer você economizar nesse vídeo, vou mostrar uma dica muito importante, para quem perguntou aqui do Atlan, tá? O Ebert perguntou referente a esse computador aqui completo, com 16 GB, SSD de 240, eu vou mostrar aqui, é, o tanto que você pode economizar, é isso do copo térmico. A primeira coisa é o notebook, essa opção é o Ryzen 5 5500U, é 8 GB de memória, SSD de 256, Linux, aí você instala o Windows, é só o sistema operacional, 3.133 e vai ficar 10 vezes sem juros de 313 reais. Prete grátis, uma excelente opção, é vendido e entregue pela Amazon. Só para você entender, esse processador aqui, ele é mais forte do que o Atlan 3000G. É isso mesmo, galera, ele é mais forte que o Atlan. E você tem que levar em consideração que ele vai vir a tela, o monitor, o teclado, o mouse e vem uma bateria, né? Então, tá muito barato, considerando que o Atlan, que é um desempenho inferior a esse notebook aqui, você vai pagar 2 mil reais, a faixa de preço é essa do Atlan. Esse aqui é um Ryzen, com SSD já, com bateria, a tela, tudo certinho, Wi-Fi, tem tudo, tudo. O computador não vem com Wi-Fi, né? Eu vou mostrar aqui a configuração dele para vocês, para vocês terem ideia do que vocês vão estar comprando, tá? Deixa eu só voltar aqui, ele é o Ryzen 5, galera, ó, o 5500U. Eu entrei dentro do site da AMD, até você que estava querendo comprar um computador aí, pode pegar esse notebook, porque o preço está excelente, parcelado e vai te atender para jogar jogos no baixo, 720p, Free Fire, Fortnite, até o GTA 5, ele é capaz de rodar. Olha isso aqui, preste atenção. Ele é 6 núcleos e 12 threads. O Atlan, ele é 2 núcleos e 4 threads. Eu vou entrar, galera, eu não ia nem entrar, não. Eu vou entrar no Atlan aqui, porque senão aparece uma pessoa nova aí no canal. Ah, cara, não é, o Atlan é daquele outro jeito. Então, eu vou mostrar no site próprio da empresa da AMD, para não ter conversa, para não ter... Só para vocês verem a diferença da potência do notebook. O Atlan é 2 núcleos e 4 threads. Então, aqui, já mais que dobrou, né? Ele trabalha no clock básico 2.1, que é baixo, tá? Mas ele vai dar um boost ali na hora dos jogos a 4.0. O Atlan é 3.5. O notebook é dessa forma, por quê? Porque senão ele esquenta muito. E também o que importa é o ciclo por segundo. É o IPC. E que esse Ryzen vai ter muito mais rápido do que um Atlan, tá? O Ryzen, em geral, é melhor do que os Atlan. 3 MB mais 8, o total de 11 MB, contra o Atlan, que tem 4 MB, só 4 MB. Aí, não, mais 1 MB aqui, né? 5 MB, porque tem o L3 e o L2. E aqui é o L3, 8 MB e o L2, 3 MB. O total é de 11, ajuntando os dois. Aqui é o TDP de 25 watts. O Atlan vai dar 35. Isso aqui não muda desempenho, é só questão de consumo de energia. Como é notebook, tem que ser o consumo mínimo, né? Agora, isso aqui que é importantíssimo, só pra vocês terem ideia. Isso aqui é muito, sabe? É muito top isso aqui. Eu vou baixar aqui. É a Vega. Olha essa Vega que vem... É o primeiro do Atlan aqui. O Atlan vem com a frequência gráfica de 1100 MHz. Vega 3, que é o nome de GPU. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. 1800 MHz. Lá é 1100, tá? Se tu esqueceu, é 1100. Pra 1800. Vega 7, meu amigo. 3200 MHz e vai a DDR4, a memória, até 4266. O Atlan, meu amigo, ele vai a 2667 MHz só. Então, dá pra ver uma diferença absurda de processador aqui. O que ele vai perder aqui, né? Nem que ele vai perder, porque processador pra notebook o clock é mais baixo. É o 2.1, mas ele vai atingir em um núcleo ali 4.0 e o Atlan, ele é 3.5. Então, ele baixa o Atlan também em um núcleo. Esse aqui vai ficar 3.5 o tempo inteiro. Ele não tem clock boost. Só pra você ter ideia do que você tá comprando. Então, eu pegaria tranquilamente esse notebook e vai vir com monitor. Se você for considerar o monitor, 600, 700 reais, teclado. Aí vem com Wi-Fi, baterias, bateria uns 300 reais. Esse notebook tá saindo muito barato, muito top mesmo. Vou deixar o link dele pra vocês, pra vocês darem uma olhada. E se o cara quiser ir além, a cara vai rodar o quê? Todos os jogos que se rodam no Atlan, vai rodar nele. Eu vou mostrar o teste no Atlan aqui. E vai rodar melhor. Eu pegaria esse aqui também, se tivesse um dinheiro a mais. Aí você já tem que ter mais 1.700, 1.800 reais. Você vai pegar esse aqui. Esse aqui é um i5, é 1TB de HD e tem um SSD de 256. O SSD vai vir com o Windows, né? E você vai colocar os jogos no 1TB. Ele vem com a GTX 1650 de 4GB. Aí já subiu o nível bastante. Também já a aparência aqui, mais game. Vamos olhar a ficha técnica aqui desse produto. Vem com o Windows 10 já, o painel IPS, a resolução da tela 1080p. Uma coisa de qualidade, uma 1650. Ah, e sem contar o outro também tem, tá pessoal? O Bluetooth, né? O Bluetooth 5.1. Um computador não vem com o Bluetooth. Então tem que considerar tudo. Sem contar que você vai ter um computador portátil, né? Não vai ser aquele computador de mesa que você não pode tirar ele da casa. É complicado pra você mover. Deixa eu só dar uma olhada aqui nessa questão do processador pra ver se eles colocam aqui. O i5 da décima geração. É um processador top, tá? Um processador de qualidade. E vai levar essa placa de vídeo tranquilamente. Ele consegue empurrar ela. Cara, dá pra mim fazer live com esses computadores? Não. Então, se você quiser fazer live de jogos leves, vai ter que colocar um pente de 8GB pra formar um Dual Xenon 16. Um Free Fire, tanto nesse, no outro dá pra fazer. Jogos bem leves, no baixo. Cara, qual é mais rápido? Esse aqui, tá? A 1650 é muito mais forte do que a Vega lá. A Vega 7 daquele notebook. Então eu vou deixar essas duas opções. Elas são excelentes. É excelente. Tem gente comprando um computador, notebook aí, de 3500. E não tem um vídeo integrado desse aqui. Então eu tô trazendo essa informação pra vocês. Entregando aqui pra vocês. É só comprar e depois vem aqui agradecer aqui. Falando, cara, eu comprei, rodou legal. Jogos no baixo, tá meu amigo? No baixo. Não vai querer comprar esse notebook aqui, colocar 4K e querer rodar. Que não tem como. É no baixo. Eu tô falando pra vocês que ele ganha do Atlon. O Atlon 3000G. Eu vou mostrar o teste no Atlon nesse vídeo. Você vai ter uma noção como que esse notebook aqui roda. Esse aqui você consegue jogar alguns jogos já no alto. Um exemplo, o Fortnite consegue colocar algumas partes gráficas ali no alto. Que tem a 1650. 4GB aqui separada pra ela. Aqui vai ter o compartilhamento de memória. Se esse aqui você colocar mais um Paint de 8GB. Depois, no futuro, ele vai rodar melhor. Vai fazer o Dual Channel. É top, tá? O preço também tá top. E a forma de parcelamento, frete grátis. Aproveita. Eu vou deixar o link desses dois. Até pra você que quer comprar agora um Atlon. Se quiser pegar esse notebook aqui. Pode pegar. A desvantagem, cara, de notebook. Não tem muita opção de upgrade. Não tem como trocar o processador. Normalmente vem soldados, processadores. Quando você compra o computador de mesa, você troca. É essa a desvantagem. Agora, a vantagem. Vem com a tela. É portátil. Vem com a bateria. Vem com o Wi-Fi. Vem com o Bluetooth. Vem com o teclado. O teclado com uma resistência muito maior. O teclado durabilidade maior. Do que um teclado comum que você compra aí. Vem com o mouse já embutido. É muita vantagem e a desvantagem é pouca. Pelo preço, é uma ótima opção. Tem 202 avaliações de cliente. A Amazon tá vendendo e entregando o produto. Da Lenovo é bom, cara. É top. Pode pegar sem medo. Da Acer, cara. É bom. Pode pegar sem medo. É as marcas que tem no Brasil que dominam aí, tá? Lenovo, Asus, a Acer. Tem a Gigabytes também. É as marcas que dominam. É essas aí. Deixar o link dos dois pra você pegar aí esses produtos. Esse aqui é da pessoa que perguntou o que aqui. É muito interessante. Então assista o vídeo todinho. Preste atenção a cada detalhe. Com tanta informação que eu tô passando pra vocês. Teve uma pessoa que perguntou. Queria um computador de 2500 que rode ARC. Esse jogo, eu vi ali. Ele roda no Atom 3000G a 30fps no baixo. 720p. Então separei esse Ryzen 5 1600G. 16 GB de memória SSD de 240. Ele vem com a Vega 7 de 1900MHz. Muito mais forte do que o Atom. Você vai conseguir rodar aquele jogo lá no médio. SSD de 240 e já tá feito do Out Channel aqui. 2.667. Passou um pouco do orçamento? Passou. Mas esse aqui é o preço mais barato que tem na internet hoje. Então eu aconselho você pegar esse computador. Sim, é uma ótima opção. Dá pra colocar a placa de vídeo no futuro. Lembrando que precisa trocar a fonte. Vem com a fonte genérica. É uma fonte de 300 watts ali. E você precisa trocar no futuro. É a melhor opção que tem pra aquela pessoa lá. Que perguntou referente a um computador de 2500. Só pra você ter ideia. 2500 a gente comprou o Atom de 2500. E tá felizão na casa dele. Esse aqui você vai pagar um... 2.667 no 6 barra 12. 1.900 MHz a frequência de memória. Contra um Atom que é 1.100. E o Atom Dual Core. 2.2 barra 4. Aqui é um 6 barra 12. Só pra você ter ideia do que tá acontecendo aí. Quando você compra esse computador. Porque a galera às vezes não tem ideia. Pode colocar a placa de vídeo nele. Ele vai me empurrar. Vai empurrar um RTX 2060. Tranquilo. Pode comprar. Só pra você ter ideia. Um RTX 2060 é 3 mil reais mais. É mais de 3 mil reais aqui hoje no Brasil. E você vai colocar essa placa de vídeo. E esse computador vai empurrar. Esse processador aqui. Vai conseguir empurrar essa placa. Já tinha trazido em outros vídeos. Já. Mas às vezes eu falo. A galera não tá entendendo ainda. Por aí você tá achando muito fácil. É fácil porque eu tô pesquisando pra vocês. Porque eu participo de muito grupo. Porque eu busco as informações. Eu tô na área o tempo todo. Eu tô vivendo isso. Então é mais fácil pra mim. E trazendo pra vocês mastigado. Então esse aqui é o produto pra você comprar. De 2.500 reais. Agora. Tem o outro né. Que perguntou referente. Olha isso aqui galera. Agora é bem interessante. Tá do notebook já respondeu. De 2.500 já respondeu. Agora é isso aqui. Ele perguntou daquele computador. Que vem com copo. Do Magazine Luiza. É. Vamos dar uma olhadinha. É esse computador aqui. Eu vou deixar o link desse computador também. Caso alguém mesmo assim quiser comprar. Às vezes eu falando. Falando. A pessoa quer comprar. Mas eu não compraria tá. 3.255 eu não compraria hoje. Eu já indiquei esse computador aqui. Não compraria hoje. Ah cara. Por que que tem um de clica as técnicas aqui em cima? Porque se vocês comprarem pelo link. É. Vocês vão ter o suporte do canal. O que que é esse suporte? Caso aquele notebook venha com defeito. Esse computador venha com defeito. Eu faço um vídeo. Eu dou o suporte também. Se você tiver algum defeito simples. Que a. Não precisa mandar pra empresa. Você pode falar comigo no WhatsApp. Através do grupo que tá aí. Do WhatsApp. Eu sou administrador. Eu o Zezinho. E também tem grupo do Telegram. Tem todo o suporte aqui. Também esse suporte aqui. Eu tô passando informação. Às vezes a pessoa fica ali no WhatsApp. Conversando comigo. Muito tempo. Pra ele chegar ali. Uma decisão. De comprar um computador. E eu poder ajudar ele. Depois é só agradecimento. Até hoje. Todas as pessoas que compraram. Os computadores que eu indico. Atende. Porque eu tô na área. Trabalho na área galera. Já dou. Dei aula já na área de tecnologia. É minha área essa aqui. Não tem como. Então eu tô sempre pesquisando. Sempre descobrindo. E passando as melhores informações pra vocês. Eu não compraria esse computador. Vou explicar por que. Hoje né. Eu pegaria o seguinte ó. Lembrando que isso aqui é pra ajudar vocês. Não tenho nada contra as empresas tá. Dois Eletro Info. É uma lógica que eu indico aqui bastante. Eu pegaria dessa forma. Eu pegaria esse computador aqui. O Atom 3000G com 16 GB. SSD de 240. Uma fonte de 400. Top. Já pegaria aqui. Aqui é em 10 vezes de 223. Eu pegaria esse monitor. Por quê? Porque esse monitor é 3 milissegundos. 60 hertz. Vem HDMI e VGA da TGT. 19 polegadas. O mesmo tamanho desse aqui. Só que esse monitor aqui. Eles não especificam se é 60 hertz. Ele não. É 60 hertz. Até que eu acredito que ele especifica. Não especifica a questão do milissegundo. A marca. E quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Periférico. Mouse, teclado e acompanha o copo térmico. Deixa eu ver se eles vão falar aqui referente ao monitor. Memória. Aí fala que a memória é 2.666 MHz. Processador. Conexão. Placa-mãe. O monitor tá aqui em cima. Monitor 19 polegadas. E acabou. Não tem mais nada referente a ele. 50, 60 hertz. Cadê a marca? Quantos milissegundos que é? Cadê a resolução dele? Não tem. Então, como eu não sei. Eles não falam. É melhor eu pegar um que eu sei. E esse aqui é bom. É 3 milissegundos. O padrão é 5. O que eu tô usando aqui é 5 milissegundos. Então, esse aqui é 3. É melhor. É mais rápido. 60 hertz. E da marca TGT. O tamanho, o mesmo tamanho. 19 polegadas. Então, uma excelente opção pra você pegar. Eu pegaria esse aqui. Mais esse aqui. E pegaria esse kit. Inclusive, esse aqui é o kit que eu tô usando aqui. É um combo game 4 em 1. Da X-Zoner. É o GTC-02 LED. Ele vem com RAID 7. Muito bom. Tem essa alça aqui que apoia a cabeça e não deixa ele ficar frouxo com o tempo. Isso aqui, tu coloca no ouvido. Não dá pra ouvir nada ali de fora quando alguém fala com você. Porque ele tampa realmente ali. Ele veda bem os seus ouvidos pra ouvir somente o som que tá saindo dele. Tem RGB. Vai ficar mudando de cores aqui esse LED. E tem LED aqui na ponta do microfone. Vem com mouse de 3200 MHz. Seis botões. Tem os botões aqui do lado que vai te ajudar bastante esses botões. Pra você avançar, pra você voltar. É uma página. Até em jogos. E tem esse teclado com LED que alterna as cores. Tem esses atalhos aqui que ajudam muito também a navegar na internet. Você vai pegar, você vai ver como que é. E vem com essa base aqui do mouse. E te ajuda muito também. Então, é um combo com 4, 179,90. Parcelado em 4x de 44. Eu pegaria esses produtos aqui hoje. Por quê? Porque esse computador... Que eu não sei qual é o monitor. Eu não sei qual é o teclado. Eu não sei qual o RAID 7 e a marca. Eles não falam. Eu não sei a qualidade do produto. Esse aqui eu sei. Esse aqui é 3200 MHz. É o que eu tô usando aqui. Top. Eu sei que o RAID 7 é uma qualidade boa. Eu sei do teclado. Então, eu pegando esse, esse e esse aqui. Eu fiz o cálculo aqui. Ficou 2.988 reais. Talvez vai ficar 3.000, 3.100. Porque aqui você vai pagar um frete aqui. E aqui você vai pagar o mesmo frete. Que você vai colocar tudo no carrinho aqui. É tudo da Magazine Luiza. Então, eu pegaria dessa forma. Vamos falar que fica 3.000 reais. Ainda assim, ficaria mais barato. 255 reais. Você estaria economizando. E você teria um computador que você sabe qual é a marca. 3.000 segundos, monitor, teclado e mouse. Você já sabe o que vai vir ali. O RAID 7. Tudo. Você tá sabendo tudo que vem. A qualidade do seu produto. Então, eu pegaria dessa forma. Vou lembrar vocês que eu vou deixar o link desse aqui também. Caso alguém quiser pegar, mesmo assim. Então, esse aqui subiu o preço já. E você quer pegar esse aqui. Pega. Mas eu pegaria esse aqui. Porque eu gosto de saber o que eu tô comprando. É a qualidade. Então, é importante demais isso aí. Deixa eu só colocar aqui pra vocês. Que eu falei da resolução lá. E não mostrei desse aqui. É 1.440x900p. A gente não sabe lá. Lá pode ser 1.764. Pode ser inferior. Essa aqui já não tá 1.080p. E lá, provavelmente, vai ser bem inferior. Então, eu aconselho você pegar sempre o produto que especifica na descrição. O que você tá comprando. Cara, e o teste em jogos? O cara que vai pegar o notebook e o Atlon. Só pra você ter ideia. Eu vou colocar um GTA V aqui. Eu escolhi até a versão de 8GB. Por quê? Por causa do notebook ali. Eu vou pegar aqui o GTA V logo. É online. Com a galera. Ah, roda GTA Online. Roda. Roda GTA RP. Roda. Só desligar o som. Ele colocou 720p. O GTA Online e o GTA RP é o mesmo gráfico. Não vai mudar nada. O GTA Online só muda por quê? Porque ele vai usar ali a tua placa de rede. Vai usar o processador um pouco mais. Mas não vai dar uma diferença tão grande, tá? Talvez perde 2, 3 FPS. Fica ali na margem de erro. A diferença do GTA pro outro GTA Online. Então, aqui você vai ter o FPS esse aqui, ó. FPS. 46, 50, 43 FPS. Você pega naquele notch lá. Você vai rodar aqui nessa média. Por quê? Por causa do clock do processador. Então, uma coisa sobressai a outra. Talvez até mais um pouco você consegue bater uns 50 FPS no GTA. Com aquele notebook Ryzen lá. Ryzen 5. A vantagem do notebook é que você viu. O notebook ali você gasta 3 mil reais pra uma coisa portátil. Com tela, com teclado, mouse. Uma coisa ali que dá pra trabalhar, pra estudar, pra jogar, pra levar pra vários lugares. O computador é mais limitado, mas aí o computador vence na questão do upgrade. Dá pra você colocar vários processadores diferentes no lugar do Atom. Inclusive, colocar um Ryzen no futuro. Um Ryzen 5, um 3600. Ryzen 7, um 3700X. Adicionar uma placa de vídeo, um GTX 1660, um 1650, entre outras. Até um RTX pode colocar, dependendo do processador. Vai rodar muita coisa. Fortnite, cara, roda. Roda o Fortnite. Fortnite, o cara que gosta de jogar o Fortnite vai se divertir bastante, porque você consegue bater 40, 58, 46. Lembrando, pessoal, que é no baixo. A Atom é pra jogos no baixo, 720p. Você vai conseguir jogar muita coisa. Então, vai te atender com o Fortnite. Dá pra fazer o upgrade? Dá! Aí você faz o upgrade no futuro. Você vai conseguir rodar um Rocket League, se divertir bastante com o Rocket League. 58 fps, 51. Tranquilamente, joga sem travar esse jogo. Lembrando que o monitor que você tem é 60 fps, que é 60 hertz. Então, não adianta ficar iludido. Ah, cara, eu quero rodar 120 fps. Seu monitor só entrega 60. Não adianta. É igual o meu que eu tenho aqui. Só se você investir no monitor game, aí você precisa investir também num computador game. 60 hertz, pessoal, é 60 fps. Por exemplo, o CSGO aqui tá 118 fps. Só que você não vai ter aquela experiência de estar jogando nesse tanto de fps. O seu monitor só entrega até 60 fps. E é 60 hertz. Se você quiser um monitor com uma taxa de atualização maior, é R$1.000, R$1.500, R$2.000. Depende do monitor. Depende se tiver alguma promoção. É essa faixa de preço. Aí você tem que investir também no computador, né? Porque o computador vai ter que te entregar um fps maior, também jogar na resolução melhor e que tá jogando 720p. Então, um PC de entrada que dá pra você fazer upgrade. Roda um CSGO, roda um Valorant. Uma lista enorme de jogos. Só pra você ver. Rodou o GTA V, todos os jogos com gráfico abaixo do GTA V vai conseguir rodar. Colocar o Raybon 6 também, que esse jogo se dá muito bem nas placas de vídeo da AMD. Coloca aqui pra vocês terem uma ideia como é que fica, como é que roda. Colocar pra passar aqui, 70 e... Pera, fica 75. Passar rápido. O cara coloca... Pra gente ter uma ideia. Então, Raybon 6, 51, ó. Eu passei, coloquei pra passar rápido, tá? Por isso tá passando assim. 60, 68, 58. Top demais, cara. Top, muito top. Roda o Raybon 6, tranquilo. Cara, no notebook roda. Roda. O notebook é superior ao Atlon. Eu já mostrei pra vocês. Vou rodar melhor no notebook. Deixa eu ver outro jogo aqui, só pra vocês terem uma ideia aqui. Vou colocar o Dota aqui. O Dota, só pra vocês verem. Roda o League of Legends, roda o Dota. O League of Legends, roda os dois. Tá? Pode ficar tranquilo. Deixa eu ver se tem o League of Legends. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Não tô vendo, galera. Talvez até tenha. Eu não tô conseguindo ver. Mas o Dota já é... O Dota eu acho até um pouco mais pesado do que o League of Legends. Então, se rodar o Dota, vai rodar o League of Legends. Eu vou deixar todos esses links aí pra vocês. Do notebook, dos computadores. Eu compraria no Magazine Luiza separado, né? Os produtos. Mas aí fica até o critério. Também eu saberia as marcas, tudo certinho. Ah, cara. Eu queria comprar da mesma loja. Então, tem que comprar aquele outro lá que é da mesma loja. Dois eletroinfos. Mas não vai saber se o teclado é bom. Se o mouse é bom. Só na hora que chegar que você vai saber. Tá rodando. 116 FPS. Eu parei a imagem aqui. Não travou não, tá, galera? 116. A Vega fica no máximo. 1100 MHz aqui. Ó, 100% de uso da Vega. E o processador, que é os 4 threads, né? Que ele é um quad-core. Mas ele simula aqui com os 4 threads como se fossem 4 núcleos. 46, 31, 31, 23%. O que tá usando mais aqui é a tua Vega em Antrex, né? E vai usar mais. Galera, deixa o like nesse vídeo. Também inscreva e ativa o sininho pra gente chegar a 18 mil. E ser mais relevante. E compartilha também o vídeo em grupos e o WhatsApp. Compartilha em Face. Pra galera aí ter acesso e ajudar o pessoal a comprar o seu PCzão, tá? Conta com o seu like, com a sua inscrição. E até a próxima. E falou. E coloca no comentário, tá? Se quiser algum PC aí, coloca no comentário. E até a próxima. E falou. E falou.